Ô, boa pra nós minha família! Como vocês já viram a notícia do vídeo aí, ó? Vamos chamar o XRão, hein? Acompanha que esse vídeo tá pesado, família! Ó, e você que chegou agora no canal aí, mano, já se inscreve, deixa o like aqui. Você aí, ó, que gosta de moto, de uns graus. Rapaziada, esse é o canal, filho. Tamo junto, acompanha o videão aí, ó. A XR ficou, mano, linda demais, rapaziada. A moto mais chave do Brasil, filho, que vocês vão ver aí agora. É isso, rapaziada. O vídeo não ficou tão grande, ficou pequenininho aí, ó. O próximo vídeo eu já quero fazer o especial de 2 mil inscritos, hein? Então já compartilha esse vídeo pro seu amigo aí, ó. Pede pra ele se inscrever. Rapaziada, falta pouquinho, falta papo de o quê? 10, 20 inscritos aí, rapaziada, entendeu? E é isso, tamo junto aí, ó. Acompanha o videão que tá pelo do miojo. Fui! É, rapaziada, foguete. Ah, vem mais respeito, filho. Aí, dá uma atenção. Já tirei aqui, ó. Os parafuros daqui. Tirei os parafuros. Agora vamos arrancar isso, entendeu? Frente completa, acompanha. Daqui a pouco é a traseira. Dá um ligo. Tá. Tá. E aí, dá um ligo. Tá. Mano, já fui à frente E já tá a chave Próximo passo agora é o retrovisor A vida Maria Mas respeita Aí dá atenção Agora é a parte principal Agora é a parte principal A raseira Mano, eu vou colocar o celular posicionado Porque É foto Tem como gravar não Tempo aí Tempo aqui Tempo aqui Já era Nossa senhora Dá atenção Dá uma atenção Dá uma atenção Vamos colocar aqui Esse Ixi, tá caindo as coisas aqui Depois nós o que Ave Maria Isso é lucro, rapaziada Mas respeita Até tirar o escape, tá ligado? Só aqui, ó Aonde? Que é o parafuso Essa chave aqui, ó Mano, não tem E esse parafuso aqui Tá duro pra caralho, entendeu? E a gente vai ficar com o escape mesmo E a gente vai ficar com o escape E a gente vai ficar com o escape E aí E aí E aí E aí o bagulho ficou chave né mano, tá uma porra na maior isca mano, se vocês querem que eu gravo o especial de Natal aí ó, vou deixar logo um recorde de like aí ó, quero só 200 likes, 200 likes eu solto um vídeo aí ó, especial aí de Natal, demorou? Vou botar um especial de 2 mil inscritos aí, entendeu? Então já se inscreve no canal, compartilha aí com um amigo, entendeu? Meta de 200 likes, tô soltando aí, entendeu? Então compartilha com um amigo aí que esse vídeo vai estralar, fio! E aí